Presídio do Carandiru 6 de janeiro, 2002 Mais um ano, minha cafeada aqui Mostrar de casa, da minha mulher, da minha mãe, dos mano Mas e aí, te vou dar a volta por cima, tenho certeza disso E pro X, amanhã é quarta, depois é quinta Cadê meu presto barba? Amanhã tem visita, tô sem cigarro A Maria louca acabou, manda um pipa pra minha mãe Deus traz ela por favor, quero saber das notícias lá de fora 9, 6 já puxei, o rosto amigo consola Todas bocas vão cair, o 5, 5, 5, 7 O dinheiro ilude, o dinheiro ilude Aí bandido, tem uma pampa O carcereiro tá ligado, paga a palpa Filantra, horário de visita, ninguém chama o meu nome Será que a minha mina arrumou outro homem? O diabo atenta, mó neurose na mente Se ela me trair, junto com Deus é do crente Corro pras muralhas, segura minhas lágrimas Acendo baseado pra folgar as minhas mágoas Na falta de amor, o ódio consola Sem sorriso, sem família Meu pai disse que o homem não chora Mas como eu, fracassou Daficante de quadrada, GTI me inspirou A faculdade do crime é mil graus Faço as contas na parede, esse é o décimo natal Chogueu, ninguém saiu no pátio Filantragem é mal, trairagem aqui é mato Me lembro das baladas, das minas da quebrada Quadrada GTI, da mil cilindradas Cordão no pescoço, Rolex no pulso Com uma quadrada eu me senti o rei do mundo Meu celular tocava, mulher de monte Truco, escolta ligado, no pote A fita do taú foi da hora Foi segurança pro saco, um latrô é moda Na fita da brindis, deu uma casa pra coroa Se não fosse o crack, hoje tava numa boa Uma mina, dizia que me amava Depois que vim pra cá, se esqueceu do que falava Restaurante, shopping center, perfume do boticário Quantas ganas gastei, me sinto um otário Jurei pra mim mesmo que essa é a última vida Depois que saí dessa mão do casa e família Uma cela triste Uma cela Vamos dar pra ler o livro A Bíblia Pensamento lá em você Jesus Eu sei você não vivo Uma cela triste Uma cela triste Vamos dar pra ler o livro A Bíblia Pensamento lá em você Jesus Eu sei você não vivo Sustação aqui no X é mato Para os malucos, gente boa Vivendo como um rato Um ano chegou pra dar uma ideia Eu vou ouvir qual que é desse maluco A coisa pode ser Estou aqui há dois anos Não quero morrer atrás Degradecer o muro O lado obscuro Poder sonhar nunca mais Poder dar um rolé Curtir com minha mulher Na madrugada de risco Não tem nada a ver Eu tô limpo Não tira gosto Da hora a malandragem Mas roda que a alegria é essa De mesa de bar Se os camarada da área Quase tudo vem pra cá Contranca a rua No lobo das costas Aqui no X Jesus acalma A revolta Outro dia O mano meu me trouxe um acobal Um as vinte e um akimê Eu fiquei mais na moral Eu fiquei mais feliz em saber que os camarada das antigas ainda lembram de mim E dos embalos Os malucos lembram com saudade Foi o presente do capeta Já fiz mudança de cidade Ganhei o quarto E pra dormir eu tinha horário A privada Pedi licença aos camaradas Quem já curtiu essa onda Sabe do que eu tô falando Dá uma grave E o bicho tá pegando Mas a hora que eu gostava mesmo Era quando Parava pra cantar o sino Era divino Há um tempo atrás Teve um cara que morreu Desculpa e não O coitado era ateu Tenha piedade Seu santo nome Será verdade E no final dos tempos Não de esperança Me traz refrigera E alivia Minha alma Me dá entendimento Se dono de paz E dono de paz Uma cela triste Uma cela triste Um lugar pra ler o livro A Bíblia Pensamento lá em você Jesus Eu sei você não viu Uma cela triste Uma cela Um lugar pra ler o livro A Bíblia Pensamento lá em você Jesus Eu sei você não viu Aí mano A gente os crentes vieram aí Olharam por mim Tá ligado? Me deram a Bíblia Mó paz Quer saber mais? Eu quero essa luz Irmão Eu quero Jesus Mas que eu vou virar crente Pode crer De nada mano Esse papo de crente Aí tô sossegado Vagabundo Mas e aí Se pá Pagasta de Deus Tá ligado mano Sei lá Se pá até Pagasta de pra daí Tá ligado mano Vem um dia eu mudo Pode gritar? É Só maldade no ar Olho pra mim mesmo Nem sei quem sou Só desgraça e tristeza No lugar onde eu estou Talvez eu seja A bala que mata o playboy A pilha Na hora do sequestro O ódio corrói No cativeiro O olhar da vítima Não tô nem aí Quem mandou Nascer bem de vida Eu não nasci em mansão Nem em berço de ouro Mais um ano Aqui nesse inferno eu morro O carcereiro trouxe um pipa na ventana É da minha mina Será que ela ainda me ama? Um aclima de tensão Dispara o coração Pode ser o remédio pra minha saudade Começa a ler o bilhete Chega a última frase Eu tô aqui no hospital Tô morrendo de erros Morrendo de erros O chão se fio dos meus pés Na minha mente o revés Começa a refletir das oportunidades Quando na escola pivete O sonho morre quando cresce Ser médico, engenheiro Paga de caminhonete É xeroki Só a Mercedes zero Você pode ir no mar De absurdo Dá uma vida melhor Pra minha mãe Quem não sonhou Pra me criar Conto o sofrimento Passou Os sintomas Começo a sentir Manchas no corpo Só o pó É emagrecer Vou pra enfermaria E doutor eu tô perdido Quero um exame Será que eu tô com o bicho? Primeiro exame Positivo Segundo exame Positivo Terceiro exame E aí eu tô perdido Trouxeram um padre Pra mim me confessar Não quero ver ninguém Não quero conversar Voltei pra enfermaria Eu vou tentar a fuga Rendi a enfermeira Com o bisturi A coisa muda Guardo os meus pulsos Eu tô no comando Aí ladrão Caiu a casa Um agente penitenciário E eu venho por trás Juro por Deus Eu vou aqui Pra cela não volto mais Tentei fugir Minhas costas Fiz O cara é bom de tiro Me acertou Cair no chão A minha vida Passa como um filme Me arrependi de tudo que fiz Da vida de crime Um dia eu li na bíblia Jesus é o caminho A verdade e a vida Como ladrão da cruz Na última hora reconheci Que desperdício Porque antes não me entreguei a ti Antes de morrer Vendo sendo ladrão Vejo Jesus Segurando a minha mão Deus Mesmo na última hora Eu quero me entregar a ti Eu sei que na minha vida Eu só plantei maldade, Deus Mas recebe No teu reino A minha alma Nesse momento, Deus Me perdoe tudo que eu fiz Eu entrego a minha vida Mesmo na última hora Eu quero dizer que eu reconheço o Senhor Como salvador Na minha vida Uma cela triste Um lugar pra ver A Bíblia Essa vida vai em você Jesus Se você não vir Uma cela triste A Bíblia Essa vida vai em você Jesus Se você não vir Uma cela triste Um bom lugar pra ver o livro E o pensamento lá em você E se você não vivo Que morreu por mim Uma cela triste Um lugar pra ver o livro E o pensamento lá em você E se você não vivo Uma cela triste Um lugar pra ver o livro E o pensamento lá em você E se você não vivo Que morreu por mim